A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que estabelece a Política Nacional de Emprego Apoiado. O objetivo é incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho e diminuir a desigualdade entre o público, formado hoje por mais de 17 milhões de brasileiros. A deputada Maria Rosas é autora da proposta. É uma questão de dignidade humana. A gente resgata isso, essa valorização da pessoa com deficiência. E todos ganham. O governo, a pessoa com deficiência, que passa a ser um contribuinte, não só receber o benefício, mas ele passa a ser um contribuinte. O apoio, nesse caso, é imprescindível. É importantíssimo. Um consultor ficará responsável por orientar e formar o candidato à vaga, que será encaminhado para as empresas em que melhor se encaixar. Além de deficientes, o emprego apoiado também vai beneficiar pessoas que estão em situação de exclusão social e conceder subsídios do governo para empresas que aderirem ao programa. Temos muitas pessoas que precisam desse trabalho e a empregabilidade hoje é meta número um para que haja um desenvolvimento no nosso país. E muito mais, a pessoa com deficiência seja valorizada e ela se sinta participante também desse processo. A proposta segue agora para a análise do Senado. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil.